Oro, cachorro, 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 cachorro. O cachorro, 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 cachorro. Você dizia que eu tenho feita lá se eu sou o primeiro morador daquela vez. Por que, assim? Você roubou a um somente sanitizando? Não. E vai chegar mais comida ainda. E vai chegar mais comida ainda. Eu tenho uma mulher que é uma fuga que eu vou deixar. Que horror, que horror, porque vim, vim. e pedimos aí quem pode, se o meu agora vai te limpará-la, é que só ele faz. Reca-pe a oferecer. Reca-pe a dezena comuns no sucesso da rotina. Reca-pe a dezena comuns no sucesso da rotina. 314... irecer a puna! Aí deveria. Não, não deve saber o corno. Tá? Não deve chamar esse filho da puta, que não pode chegar pra eder, mas, gente, pode chegar pro juízo esse cara. Liga pra polícia que pode ajudar aqui. Só que ele da puta. Sai-te! 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 Não vai esperar, mas não vai costumar, mas sim. Vai ser pior, só um troops role? Quase... Vem aqui um drop igreja, não vai ser pior, Não vai ser pior, não vai ser pior, Não vai ser pior, não vai ser pior. Vai ser o meu nome? Vai ser o meu nome? Que legal! Você é a minha corrente! Está fazendo tudo aí na minha cara de ir! Você é a minha! Eu não sei se não gostaria! Ai meu Deus! Carinha, aqui ó! Passei, por que? Não, não, não! Não, não, não! É, só calme! Vai embora, já! Volta, fiquem cá! Não mexeu no deslimadão! Vem, vai embora! Vem, vai embora! Vem, vai embora! Vem! Vem, é! 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 Regalem!